Momento Saúde Hospital São Domingos Olá, eu sou a doutora Keila Matos, gastroenterologista e endoscopista do Hospital São Domingos. Neste dia dedicado à saúde digestiva, o que eu tenho a falar é que é muito importante a adoção de práticas que vão determinar essa saúde do nosso trato digestivo. Então, uma alimentação saudável, a utilização de atividades físicas diárias são muito importantes para manter a saúde como um todo. Em relação ao sistema digestivo, nós precisamos focar na prevenção das doenças. Então, a obesidade, que hoje é uma epidemia, as gastrites, esofagites, úlceras, o câncer de estômago e de intestino, todas essas doenças precisam de uma detecção precoce para que o tratamento seja adequado. E se tenha uma saúde digestiva a contendo. Então, com o aparecimento dos sintomas, é importante procurar o seu médico para fazer exames e ter a realização do seu diagnóstico e a conduta adequada. Mesmo na ausência dos sintomas, é importante incluir o trato digestivo no check-up. Então, uma endoscopia de rotina, uma colonoscopia, quando se tiver indicação, através de idade, de história familiar, podem ser muito importantes para a detecção do câncer gástrico e câncer de intestino precocemente, onde nós teríamos um sucesso terapêutico muito importante. Então, a dica que eu dou hoje, nesse dia, que é dedicado à saúde digestiva, é a prevenção. Então, vamos procurar o médico, fazer exames e obter o nosso tratamento adequado. Então, vamos procurar o nosso tratamento adequado.